Seis conselhos para manter a pele do pescoço jovem e lisa. Você sabia que manter uma boa postura também pode ajudá-lo a cuidar da pele do pescoço e evitar que as rugas se formem prematuramente? Manter a pele do pescoço jovem exige tanto cuidado quanto os que dedicamos à pele do rosto. Muitas vezes nos preocupamos em cuidar do nosso rosto para evitar rugas e linhas de expressão, sem lembrar da pele do pescoço. No entanto, está provado que a pele do pescoço é a primeira a envelhecer. Isso acontece porque é uma pele mais fina, com menos glândulas sebáceas. Como resultado, perde elasticidade e firmeza mais rapidamente que a pele do resto do corpo. Com estas dicas simples que lhe trazemos abaixo, você pode combater eficazmente os efeitos sofridos pela pele do pescoço. Dessa forma, você será capaz de mantê-la jovem e suave por muito mais tempo. 1. Hidratação constante para manter a pele do pescoço jovem É importante hidratar a pele do pescoço todos os dias, assim como a pele do rosto. Não é necessário comprar produtos especiais para realizar esta tarefa. Há a aplicação de um creme hidratante, ou o mesmo creme facial, que você costuma usar será o suficiente. Você também pode hidratá-la com produtos naturais, como óleo de coco, de amêndoas, azeite de oliva ou óleo de rosa mosqueta, entre outros. O importante é que você use duas vezes por dia, de manhã, antes de se vestir, e à noite antes de dormir. É suficiente fazer alguns movimentos simples com suas mãos, de cima para baixo, até que seja absorvido. 2. Esfoliação A pele do pescoço requer uma esfoliação regular, no máximo uma vez por semana. Desta forma, você pode remover as células mortas, que se acumulam com o passar do tempo. Esta esfoliação pode ser feita com ingredientes naturais, como açúcar, sal marinho ou bicarbonato de sódio. Misturando qualquer um desses ingredientes com óleos naturais, mel ou iogurte, você pode obter um esfoliante natural, ideal para o uso na pele do pescoço. A esfoliação deve ser feita desde a altura do queixo até o início do peito, e também na parte de trás do pescoço. Depois, todos os restos de esfoliantes, devem ser removidos com água fria. Com isso, você irá alcançar uma limpeza profunda da pele. 3. Evite posturas ruins Acredite ou não, a postura inadequada pode causar uma deterioração mais rápida da pele do pescoço. Além disso, a má postura leva a dores no pescoço e dor de cabeça. Manter o pescoço dobrado por longos períodos favorecer o surgimento de rugas que são difíceis, se não impossíveis, de remover. Tente evitar manter a cabeça para baixo por muito tempo, enquanto olha para o tablete ou celular. 4. Uma boa dieta Mantenha uma boa dieta com ingredientes ricos em ômega 3 e 6, especialmente. Isso ajudará seu corpo a aumentar a produção de colágeno naturalmente. Desta forma, você irá favorecer a regeneração e elasticidade dos tecidos. Alguns estudos afirmam que o consumo de alimentos com alto teor de ácidos graxos ajuda o organismo a regenerar as membranas das células de maneira eficiente. Assim, a ingestão de ingredientes como óleo de linhaça, abacate ou peixe de água fria, especialmente à noite, pode proporcionar efeitos muito bons para a pele e os cabelos. 5. Aplique protetor solar Lembre-se de que você não deve aplicar protetor solar apenas na área do rosto, mas em todas as partes expostas ao sol. Isso inclui a pele do pescoço, pois não podemos esquecer que a exposição ao sol acelera o envelhecimento precoce. 6. Rotina de exercícios Com uma rotina de exercícios simples, que não vai demorar muito, você poderá manter a pele do pescoço jovem e lisa por mais tempo. Um exercício muito fácil de fazer, e que será de grande ajuda, é ficar com a coluna reta, e fazer movimentos com a mandíbula para frente, e para trás. Outro exercício fácil é sentar-se com as costas retas, e colocar a cabeça para trás com o pescoço estendido. Faça isso sem tocar nos dentes e repita essa ação várias vezes. Você também pode fazer movimentos com a boca, como se estivesse pronunciando a vogal U. Mantenha a postura, pelo menos, por 5 segundos. Repita a ação várias vezes. Recomenda-se que você execute esta rotina de exercícios várias vezes ao dia para obter bons resultados. Gostou destes conselhos para manter a pele do pescoço jovem e lisa? Coloque-os em prática. E aí E aí E aí E aí E aí